Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula vamos falar sobre o controle listbox. O listbox é utilizado para exibir uma lista de itens para usuários. Essa lista já fica exibida para o usuário sem a necessidade de clique. Como no combo box, a gente necessita clicar na setinha para baixo para exibir a lista de itens. Nesse já fica totalmente visível para o usuário. Então vamos lá para o Visual Studio e ver como funciona na prática esse controle listbox. Então eu estou aqui no Visual Studio já com o projeto toolbox aberto. Eu vou vir aqui no toolbox, do lado esquerdo aqui, e selecionar o controle aqui, listbox. Então eu vou clicar nele e arrastar aqui para o formulário. Então eu desenho o listbox aqui. Então você pode observar que ele já fica aberto os itens aqui para o usuário. Agora vamos lá para o lado direito da tela do Visual Studio e ver as principais propriedades do controle. Então vamos lá. Tem aqui a propriedade name, que é para a gente poder referenciar ele mais simples lá no código. Lembrar qual que é o componente que a gente está trabalhando, ou controle. Eu sempre renomeio ele como LST. Lista, por exemplo, eu vou colocar o nome dele aqui. A próxima propriedade aqui é a anchor, que é conforme o redesenho do formulário, como que ele vai se comportar na tela. A propriedade backcolor, que é a cor do fundo do controle. A border style, que é para mudar a borda aqui, os laterais aqui do controle. A causa validation, que é a propriedade expressa, ele vai causar a validação do controle anterior, do foco. A próxima propriedade aqui, a contest menu strip. A gente vai ver quando a gente utilizar o contest menu strip, que é um menu suspenso, que quando clica com o botão direito no controle vai aparecer o menu suspenso em cima do controle. O cursor, que a gente está utilizando aqui, o default do Windows. Eu posso mudar aqui o ponteiro do mouse aqui, que eu quero quando recebe o foco lá do mouse dentro do controle. O data source, que eu posso colocar uma tabela de dados dentro do controle, exibir uma tabela de dados dentro do controle. O display member, que é qual coluna do data source que eu quero exibir dentro do controle. Aqui é a forma de como eu docar aqui o controle no formulário. Eu sempre utilizo o nome que eu posso redesenhar aqui o controle da forma que eu quero. A próxima propriedade aqui é o enable, que é se o controle vai ter acesso ou não pelo usuário no modo de execução do projeto. A propriedade fonte, que é para eu alterar a fonte e o tamanho e o estilo da fonte do controle. A propriedade forCore, que é para eu mudar a cor da fonte dos itens da lista. A próxima propriedade aqui é o item, que é os itens do controle. Então eu já posso setar alguns itens aqui que sempre vão ser exibidos quando eu executar o projeto. Então eu vou pôr aqui item 1, item 2. Ok? Então já aparece os itens aqui. A próxima propriedade aqui é a location, que é a localização do controle no formulário. A propriedade locket, para eu deixar o controle travado no formulário aqui no modo de design. Então eu não consigo fazer a alteração aqui nem de tamanho, nem de localização do controle no formulário. Então eu vou voltar aqui para a falsa. A próxima propriedade aqui é a multi-column, se o controle vai possuir múltiplas colunas. A próxima propriedade aqui é a selection model. Qual que vai ser a forma de seleção de itens de dentro do controle? Aqui está como um item só. Múltiplos itens, né? Simples. Quer dizer, eu vou segurando o controle e vai setando. E o multi-seleção aqui, estendida. Que aí eu posso utilizar shift, clicar e arrastar e ir selecionando os itens, tá? A próxima propriedade aqui é a sort. Se eu ativar ali como true, ele deixa os itens em ordem alfabética automaticamente. A próxima propriedade, a tab index. Qual que é a sequência de focos de tabulação que o controle vai receber. A tab stop, se o foco vai parar ou não dentro dele, ao pressionar o tab. A propriedade aqui, value member, que é qual o valor do dataset lá do controle, do dataset que eu vou setar, né? Qual que é a coluna que vai ser o valor do membro aqui do controle. E a visível, se ele vai estar visível para o usuário em termos de execução ou não. Bom, agora vamos lá para o código e ver quais são os principais eventos. E também como eu adicionar os itens lá dentro dele em modo de execução por código lá no controle, tá? Então eu vou adicionar aqui primeiro um botão, que vai ser para eu adicionar os itens. Então eu vou pôr aqui, btn adicionar. Vou mudar o texto dele aqui para adicionar. E vou colocar um outro botão aqui para a gente criar também o dataset. E setar aqui a lista de dataset aqui. Então eu vou pôr aqui como dados. E mudar o nome dele aqui para btn dados. Então vamos dar dois cliques aqui primeiro no botão adicionar. Vou esconder aqui a propriedade. E vamos adicionar o item. Então para adicionar o item eu vou colocar o lst, que é o nome do controle, ponto itens, ponto add. Abro parênteses e posso utilizar colocar o texto direto, tá? Por exemplo, março. Aí tem a outra forma de estar adicionando o item que eu pedi o input box lá para o usuário já digitar o nome ou texto que ele quiser. Então vamos lá, lst, lista, ponto, items, ponto add, input box, vou abrir aqui o parênteses, digite seu nome, ponto, vírgula e vou pôr o título. Inserir, nome. Eu vou desmarcar essa opção para ele não executar. Vou dar start aqui no projeto. Clico aqui no adicionário, ele aparece aqui, digite o nome, março, ok? Inserir os itens. Se eu fechar em branco também, ele vai adicionar um item em branco aqui. Ele adicionou um item em branco. Agora, vamos selecionar ele aqui no combo box aqui de controles. Vamos colocar aqui o lst, lista. Vou vir aqui no evento. Então os dois principais eventos dele é o selected index, change e selected value change. Primeiro então vamos ver aqui o selected index, vou clicar aqui nele, ele vai abrir aqui. Então sempre que mudar o índice lá do item, lá dentro do controle, por exemplo, ele começa como índice 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Ele vai executar alguma coisa de acordo com a mudança do índice dos itens. Então eu posso verificar se lst.selected index foi igual a 0, o primeiro item, fazer alguma coisa. Então eu vou pôr uma mensagem aqui, item 0, selecionado. Vou dar start. Então, se eu clico no primeiro item não faz nada, se eu clico no segundo ele aparece aqui a mensagem para mim. Ok? Então eu consigo ir selecionando qual índice que eu quero e cada índice que seleciono eu posso executar alguma coisa, algum código dentro dele. O próximo evento é o selected value change. Esse evento ocorre quando muda o valor do campo lá selecionado dentro do data source. Então eu vou criar o data source lá com os campos nome e código e setar o valor lá do membro do controle list box sendo o campo código. Então quando mudar o valor lá do campo código, dentro lá do controle, ele vai executar alguma coisa. Então eu vou mudar aqui o evento, vou colocar para selected valor change e vou criar o dataset aqui em cima. Então eu vou pôr private dsdados as new dataset, criar a variável de controle de código, int conta as integer igual a zero. No evento aqui do formulário load eu vou criar a tabela e as duas colunas, então dsdados.table.ed e criar as duas colunas. Então vou pôr a tabela zero, ponto colunas, ponto add, então a primeira vai ser o código, vírgula, que tipo que é que eu quero, então vai ser o tipo int. Vou copiar essa linha, o segundo aqui vai ser nome e o tipo vai ser string, o tipo de dados da coluna, ok? E dentro lá do botão dados eu vou adicionar os dados, então eu vou selecionar aqui o controle btn dados e vim aqui e vou selecionar o evento clique do botão. Pronto, ele abriu aqui o clique do botão dados. Então agora eu vou selecionar as linhas lá dentro do dataset, então eu vou pôr assim, de nova as data row, que é uma linha lá do dataset igual dsdados table zero ponto new row. Então a nova linha ponto item, o nome, então vou pôr igual a marcio, vou incrementar o código int conta vai ser mais igual a 1 e a nova linha ponto item, código vai ser igual o int conta, aí eu adiciono lá dentro do dataset, ponto rows, ponto add, a nova linha, e valida essa informação, table ponto zero ponto accept change, aqui esqueci o A aqui do nova, ok? Aí agora eu exibo os dados lá no listbox, então vamos lá, lst.displaymember vai ser igual, eu quero que exibe o nome do cliente na lista, lstlista.valuemember vai ser o código, e o data source vai ser o lstlista.datasource igual ds.table zero, ok? Então vamos executar o projeto, ver se está funcionando o código, clico aqui em dados, ele vai me mostrando aqui, adicionando os itens aqui dentro do dataset, ok? Então agora vamos programar aqui o evento selectedValorChange, mas antes, vamos comentar esse código aqui do index, né? Para ele não mostrar essa mensagem lá, se mudar o índice dos itens lá do controle, tá? Então vou colocar aqui, se lstlist.selectedValor foi igual a 2, então eu vou copiar essa mensagem aqui, vou mudar aqui, valor 2, selecionado, selecionado. Então vamos executar aqui o projeto, vou vir aqui, adicionar vários itens, posso vir em casseta, ele entrou no valor 2, aparece a mensagem aqui, valor 2 selecionado, ok? Então, o selectedIndexChange é quando muda, eu mudo o índice, então ele verifica mudando o índice, quando não tem um datasource selecionado. Agora, quando tem o value do datasource, eu posso mudar o selectedValue, então quando ele muda para o código que eu coloquei como o campo de valor sendo o código, ele executa lá a linha lá do valor 2 selecionado. Então, essa aula fica por aqui, nos vemos na próxima aula.